Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 298 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas aqui e essa semana vamos falar sobre a muito conturbada relação entre jornalistas, repórteres e lutadores que temos que conviver um lava a mão do outro mas vira e mexe sai faísca e para isso temos o time completo da casa muito reforçado e hoje também teremos a disputa de quem é o verdadeiro galã de Niterói mas começando por ele aqui o CEO do sexto round Lucas Carrano que trabalhou mais ou menos nesse fim de semana como sempre né Carrano? Já tem anos aí né Renato primeiramente um abraço para você para todo mundo que está acompanhando o podcast mas é já faz anos aí que eu estou fazendo isso né miguelando trabalhando aqui meia boca e enquanto você não notar e eu continuar por aí está tudo certo é isso mesmo bora para esse podcast E hoje é dia de pagamento hein Carrano vou pesar na hora dessas suas palavras hein Então paga antes e eu publico depois o podcast fechado? É tem isso também Temos ele aqui o grande gato de Niterói André Azevedo narrador do combate é quase um pedreiro né de tanta obra que tem nessa casa e que está enciumado por causa do próximo convidado né André? Bom vocês hoje quebraram aqui meu status de galã da cidade sorriso da cidade de Niterói porque esse outro convidado aí realmente é um cara imbatível né um homem de 1,90m de altura né um cara que pô dotes culinários né ou conhecido como Rodrigo Hilbert do nosso MMA do nosso mundo né Só que bonito né É pois é só que bonito exatamente E com testosterona também Bom testosterona exatamente mais másculo né Níveis de testosterona elevadíssimos né Muito mais habilidoso muito mais inteligente né Quem sou eu né Mas fica aqui o meu beijo aí para toda a nossa audiência e vamos nessa vamos resenhar André acabei de me tocar com as suas palavras que eu sou o mais baixo do podcast Se tocar Você estava se tocando enquanto falava com a gente Não André André ele se toca Acabei de me tocar Pô calma cara Isso tudo é pela presença do nosso convidado? Começar a gravar o podcast em vídeo mesmo cara Porque se o Renato ficar gravando o podcast e tocando aí Eu não consigo ficar confortável nesse diálogo Vai dar né Eu vou ignorar né Essa provocação baixa e chula de vocês Mas esse lance de ser o mais baixo não acontece muito comigo entendeu Então fico meio chateado aqui Mas estamos com ele aqui ó Guilherme Cruz Repórter do site MMAfighting.com Ex-Tatame E que hoje o grande objetivo desse podcast Na verdade a gente está fazendo toda essa presépada É debater a sua sexualidade né Guilherme Cruz A essa altura do campeonato Filhinha recém-nascida E esse é o papo né A que ponto chegamos né Começando aqui a participação nesse delíssimo podcast Já um deboches de todos os lados E agora o tema central Obviamente a minha sexualidade né Estou super confortável com isso É pra isso que eu estudei 4 anos na faculdade de jornalismo né Pra um dia chegar aqui Num podcast internacional gigantesco Pra falar sobre a minha sexualidade né A gente está pronto pra isso Guilherme também não vamos fingir Que 4 anos de jornalismo é grande coisa Não é grande coisa Quem estudou jornalismo sabe disso né É mais barro do que aula Guilherme não vamos fingir que o assunto Sua sexualidade nunca surgiu em 4 anos de faculdade de jornalismo Também Tem isso Tem esse detalhe também Metiu o dedo no olho dele Vai desculpando aí Não é o meu feitinho Entendeu Chute no saco Ele nem pegou Ele tem um saco muito grande Mas Guilherme Pra gente entrar aqui direto no ponto O que aconteceu rapaz Por que esse burburinho Conte a história assim De uma forma isenta Antes da gente tomar lados E xingar a todos Cara então Infelizmente a live foi tirada do ar né Então não tem como as pessoas irem lá Assistirem tudo pra tirar suas conclusões Ah é? Mas foi Não tá mais no ar Pedidos Então eu não sei de quem partiu A decisão de tirar do ar Mas o que vale é que não está mais no ar Lá na Twitch O que as pessoas viram foi um vídeo Que fizeram um corte né E esse vídeo viralizou nos Whatsapps da vida E é o único registro que tem dessa live né Mas o que aconteceu foi participando da live Eu, o Vitor Belfort O Antônio Tabes O Kib Loco E o Totoro Porta de Fundos Era uma live dentro do canal da Porta de Fundos No Twitch E falando sobre um milhão de assuntos aleatórios E tal E o Antônio Tabes puxou o assunto Perguntou pra ele sobre O lance do TRT ano passado e tal Até me surpreendeu Que eu fui participar da live Achando que ia ser tipo uma parada mais Só aquela bola levantada né Tipo Menos imbativa né Não foi nem uma pergunta de tom imbativa né Mas é um assunto que o Vitor não gosta né Então me surpreendeu Mas aí foi Começou a falar sobre isso e tudo mais E o Vitor tocou no ponto de que Ele era perseguido Que era muito uma parada pessoal Que as pessoas perseguiam ele Como se ele fosse o único que fazia E tudo mais Ficou nesse tom E aí começou o assunto né Rolou o assunto Alongou Eu perguntei pra ele Se achava Tinha que ele era Se tornou meio que o pôster do TRT Porque vencia de forma espetacular Porque ele também mudou fisicamente Enquanto outros que faziam Tipo Ben Henderson Tio Sonnen Mantiveram a mesma coisa Nenhum teve um salto gigantesco de performance Nenhum salto físico E rolou esse debate Até que Pô Eu vi a brecha A gente ficou falando sobre TRT Por sei lá Cinco minutos Eu tinha que perguntar É a natureza né A natureza não chama né Pô O Vitor Já saiu do UFC Onde ele tava no programa da ousada né E tal Fisicamente Se você olhar pra trás Acho que três anos Dois anos e meio Que ele saiu do UFC Pra hoje É outra pessoa Hoje ele tá muito mais forte E ele não tá mais na ousada Ele tava Ele não tava aposentado né Ele se aposentou Mas desaposentou Fechou com um ano e tal Então eu perguntei Agora se você não tá mais na ousada Você voltou a fazer o TRT O tratamento E aí o Vitor Tipo Despirocou né Essa é a palavra né Ele perguntou Se eu sou viado Se eu sou gay Fez uma Tentou traçar um paralelo Entre a minha vida sexual Com a decisão médica dele De fazer um tratamento ou não Que foi Acho uma comparação Um pouco esdrúxula né Pra pegar leve E E essas cenas Acabaram Viralizando né Esse cortezinho Nesse pequeno Não foi um bate-boca Porque eu não Bati-boca né Eu apenas Estar aqui assistindo Incrédulo Essa comparação dele Do tema né De Responder se Voltou o tratamento ou não Aí eu Eu respondi depois Que ele falou lá Todo o seu raciocínio Que na minha opinião Não fez muito sentido É que A minha orientação sexual Ela não afeta Na minha carreira Mas o Vitor Belfort Fazer TRT ou não Afeta na dele Afinal ele acabou de voltar Pra enfrentar um ancião O Holyfield no box Então Que é isso Uma entidade É Então Aí depois ele argumentou Mais alguma coisa Que eu sinceramente Não lembro Mas seguindo essa Mesma tocada né Que é uma Uma coisa de saúde E que não é O público Não tem interesse Não tem que saber E tudo mais E aí o Tabis mudou De assunto ali E tal E aí a live acabou O Vitor saiu E eu continuei Por ele perguntar O que que aconteceu Que porra foi essa Que aparentemente O Vitor não gosta de mim né O Vitor tá um pouco Chateado comigo Resumidamente Foi isso Essa foi a A situação um pouco Incomum Que aconteceu Mas Gui Além desse papo De TRT Pô Você tá no meio aí Mais de uma década né Ou 14 anos Já entrevistou o Vitor Muitas vezes E assim Nem todas Sobre TRT Existe alguma coisa Na relação Fora o TRT Ou não É só esse Esse assunto Que é bem caro Para o Vitor né Isso é Ele fica na defensiva Isso é desde sempre Eu lembro um caso Foi aqui no Brasil Eu não lembro Se foi em Jaraguá do Sul Na luta com o Rock Road Ou se foi em São Paulo Contra o Michael Bischin Mas o John Morgan O gordinho né Jornalista do MMA Junk Camisa azul Exatamente Perguntou sobre TRT Pro Vitor Numa coletiva pós-luta Depois de uma vitória dele E a resposta do Vitor Foi Alguém bate nesse cara Você vê que é um assunto Que deixa ele realmente Irritado E dá para entender Por que né Porque muita gente Resume a carreira Do Vitor Belfort Ao TRT Como se Ainda que Na época Era legal né Ele fazia uso De uma manobra Como outras pessoas Faziam O Quinton Jackson Fazia Você citou aí O Sonny E o Dan Henderson E que é tipo assim né Resumir o Vitor Belfort E todo o trabalho Todo o esforço 20 anos de carreira A um uso de testosterona Que obviamente Tem uma contribuição Na recomposição física Durante o treinamento Mas não explica Toda a habilidade do cara E você disse isso Durante a live né É e o próprio Rock Roach Defendeu ele Nessa coletiva né Rock Roach Que tinha acabado Se é nocauteado Falou que TRT não ensina A chutar daquela forma Então ele defendeu O TRT Ele te dá A vantagem De alguma coisa Te dá A recuperação física Mas não te ensina A chutar né Mas tem alguma coisa Além do TRT Entre vocês? Cara Que eu me lembre não A questão do TRT Com ele Até falei isso pro Tavis Depois que o Vitor Saiu da live né A gente continuou no ar Pra eu explicar O que aconteceu E tudo mais Eu falei que A minha relação com ele Nunca foi tipo Uma relação Maravilhosa Grandes amigos Que se falam Se entrevistam Ele toca o telefone O cara atende E é isso aí Mas foi uma relação Tranquila Até a questão do TRT Porque é um tema Que ele não gostava De falar Mas é um tema Que tinha que ser falado É um tema Que tinha que ser perguntado Cara A gente tinha que perguntar E ele sempre tratou Qualquer pergunta Sobre TRT Num tom Como se fosse Um tom acusatório Um combate Um combate Não era Era apenas pra entender Pra que ele explicasse Pra que ele respondesse As críticas que vinha recebendo Pra ouvir o lado dele Tanto teve uma vez Que eu fui procurar o Vitor Depois da questão Acho que foi do Que saiu o resultado Do teste dele E tava muito mais alto E tudo mais Tava aquela questão De já estava o TRT Próximo de ser proibido Que eu mandei um e-mail Pra Joana Pra tentar marcar Uma entrevista com o Vitor E ela me respondeu Criticando Falando que eu deveria Ser mais patriota E defender o Vitor Deveria falar Dos atletas americanos Que faziam TRT também Por que que ninguém Fala sobre eles Aí eu respondi O e-mail dela Mandando uma lista De matérias Que falando sobre Todos os outros atletas Que estavam na lista De atletas Que usavam TRT E que queriam ouvir O lado dele Sobre alguma coisa E ela falou Que não falaria Porque esse assunto Já estava velho E de novo Você tem que falar A gente tem que entender Por que que o Vitor E isso é o que Ele começou a tratar Com uma perseguição Acho que foi isso Que foi o grande problema Ele não via Como o assunto dele TRT Como um assunto pertinente Ele via como Fosse uma perseguição pessoal Aí vira meio que Aquele processo De matar o mensageiro Pra não discutir a mensagem Essa situação virou Sobre Se você é gay Se você não é gay E o assunto TRT Se mudou Se ele vai continuar Tomando pra próxima luta dele E que assim Reforce o que o Gui disse Isso interfere Na força do soco Na velocidade Na recuperação Tudo Faz parte da carreira E a gente tem que Separar o joio do trigo A gente não pode Colocar Uma terapia De reposição De testosterona Com um doping Que vai favorecer Multiplicar diversas vezes Os seus níveis De testosterona Pra melhora De desempenho Não dá pra botar No mesmo balaio Se o Vitor Fica chateado Fica enraivecido Quando é tocado Nesse assunto É preciso saber De por quê Por que que fica Porque assim Se ele fizer A reposição Ou qualquer pessoa Ou o Dan Henderson Ou o Tio Sonny Que caiu também No EPO Na eritropoietina Que já é outra substância Se você Se o atleta Fizer Ou qualquer pessoa Fizer a reposição E mantiver Os seus níveis Céricos De testosterona Dentro do limite Aceitável 800 700 Tudo bem O ganho de performance Não vai acontecer Porque você vai estar Num nível ali De quando você tinha Sei lá 25 anos de idade Você vai melhorar Porque você é um atleta E tudo Mas ainda assim Você vai estar Num nível aceitável O problema Quando você chama De TRT Um aumento Gigantesco Dos níveis De testosterona Você sobredosa O negócio Aí não é TRT O Sonny na época Disse que estava Tentando engravidar A esposa dele Mas a quantidade De testosterona Que tinha no organismo Dava pra engravidar A esposa Transando Numa ladeira Em La Paz Na Bolívia E assim Cara Isso aí é um pouco É um pouco Até onde eu sei É um negócio Meio dúbio Porque quando você faz O uso de testosterona Sintética Pelo contrário A tua chance De ser fértil Diminui né cara Quanto mais você usa Mais tempo você usa Você fica infértil É o contrário Não é assim Entendeu Diminui a contagem De espermatozoide Pois é O Gui Assim Pensando É importante a gente Fazer o exercício Da empatia De pensar do outro lado Também Pro Vitor É um massacre Há muitos anos Esse lance De que Sem TRT Ele não é nada Das redes sociais Do povo Imagina quantas Respostas E mensagens O cara recebe Bombado 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 E o cara tem uma carreira Gigantesca né O cara foi campeão Com 18 anos E chega um ponto Que acaba estourando No mensageiro né No cara que vai Que é o intermediário Entre o público E o lutador né Eu sei que é difícil Receber Essa rajada De oposição E tal Ainda mais no ar Ainda mais Pô Com audiência E tal Mas Você entende Que a gente consegue Entender Que existe Um outro lado Do cara Não Eu entendo Que ele Que é um assunto Que incomode ele Porque o Vitor É uma lenda Você reduzir Toda a carreira dele Porque durante Sei lá Três anos Ele usou o TRT Pô O cara é uma lenda Ele é uma das figuras Mais importantes Da história do MMA No Brasil Um cara que Trabalhou pra caralho Pro esporte Se tornar um esporte Grande E é injusto demais Concordo com você 100% É injusto demais Você reduzir Tudo que ele fez A um tratamento De uma parte Do meio Pro fim Da carreira dele Mas É isso É uma questão Que ele tem que Aprender a lidar Porque por exemplo Se eu pergunto pra ele Se ele voltou A fazer TRT Ele me dá Essa resposta Cara Esse é um assunto pessoal É um tratamento médico E eu não quero comentar Acabou Mas aí entra o lance Da pilha Quando cai na pilha Quando viu que machuca ele Esse assunto Aí que ele vai ser Muito perguntado É um assunto Se ele vir e fala Pô cara Não quero falar sobre isso Muda o assunto aí Acabou Mas a resposta que ele deu Só trouxe mais atenção Pra esse tema A gente tá aqui Falando sobre o Vitor e o TRT Anos depois Que o tratamento Foi banido Que o caso de DOPE dele Aconteceu Muito tempo depois Mas por quê? Porque a reação dele Trouxe o assunto De volta à tona Com força Se ele vir e falar O tratamento médico Não quero falar sobre isso Acabou Eu não insisti Porque o cara Não quer responder Acabou Foda ele baixar o volume Falar do pessoal Você é gay Como se ser gay Fosse algo negativo E também falou Que já lidou com você Durante um ano Ele parte do pessoal Eu lembrei Porque você perguntou Se teve alguma outra história Com o Vitor Eu lembrei agora Porque essa foi Bastante recente E eu não tinha ligado Porque eu tava pensando Em casos antigos Não sei se vocês viram A matéria que eu fiz Entrevistando o Marcelino E o Ulisses Pereira Eu até usei ela No Instagram É, houve um post Que o Vitor Belfort fez Dizendo que Tinha se classificado Para as Olimpíadas De 2000 Para lutar boxe Mas não pôde ir Porque ele lesionou o joelho E cara Quando o meu E ele repetiu A mesma coisa Num scrum Se foi em Los Angeles Onde foi Tanto que meu editor Mandou mensagem Cara, o Vitor já foi Ele quase foi Para as Olimpíadas Aí eu, pô Que eu saiba não Porque ele falou isso aqui Na entrevista Eu fui ver lá A primeira resposta Do scrum Não tinha nada a ver com isso Mas ele trouxe esse assunto à tona Aí eu pensei Cara, tá estranha a história Aí eu comecei a pesquisar E tal E entrevistei o Marcelino E o Ulisses E contei a história Do que aconteceu Que não chegou Nas palavras do Ulisses Que era o treinador Da equipe de boxe na época E do Marcelino Que era o peso pesado Do brasileiro Da seleção na época Nas palavras deles Isso tava longe De ser verdade Não chegou perto De acontecer E aí eu fiz essa matéria Procurei o Vitor na época Falei, olha Vitor Entrevistei esse cara E esse cara Falando sobre isso E queria abrir espaço Pra ouvir o seu lado Aí ele mandou uma mensagem Falando, me manda as perguntas Tá bom Mandei as perguntas lá Pra ele que quisesse responder Por áudio Por escrito Da forma que ele quisesse Ele nunca respondeu É matéria FALAR E eu acho que isso é um outro tema Que incomoda ele Porque é uma coisa Muito característica Claro, de todos os esportes Mas como MMA é a nossa realidade A gente vê muito acontecer Do lutador que se incomoda Quando a imprensa Fala de um assunto Que não é favorável É uma coisa muito comum, cara Tipo É, isso é verdade Dizendo que quase foi Pra as Olimpíadas Pelo Brasil Quando isso não é verdade Cara, isso vai passar batido Tipo Cara, não dá pra passar batido É um assunto que ele Fala numa entrevista Isso Como é que eu vou? Cara, é um assunto Ele levantou De novo Ele levantou essa pauta Se ele não inventa Um negócio desse Ninguém jamais ia escrever Eu jamais ia pensar Puta Será que o Vitor Fez alguma luta Numa academia em Cuba E isso pode render a matéria? Não Eu fui atrás dessa história Pra entender o que aconteceu Porque ele De novo levantou a bola Assim como ele transformou O assunto TRT Num assunto muito maior Tendo essa reação A minha pergunta Isso acontece muito O meu trabalho é mais de comentário Não tem um trabalho jornalístico Como o do Gui Mas Quando eu elogio Um lutador Que tá fazendo as coisas certas No meu ponto de vista Claro E você vê o lutador Compartilhando Ficando feliz Com palavras positivas Eu sempre penso Cara E o dia que De repente eu tiver Que fazer uma crítica Será que ele vai Vai continuar gostando De mim Das palavras E a resposta é não A gente não gosta É uma coisa meio Nossa O contraditório Às vezes machuca E se você não tiver Uma pele grossa Assim Você acaba virando O inimigo daquela pessoa Só que de novo Existem casos e casos Se você fala Por exemplo Não Jornalista Tudo mal intencionado Etc E tal De repente você não tem Um escrutínio Que deveria ter Sobre certos assuntos Não tô dizendo nem esse Mas qualquer outro Tipo de assunto Você não tem alguém ali Entre aspas Vigiando e contando a história E só sai A assessoria de imprensa E não é o nosso trabalho Ser assessor de imprensa E assim Eu já disse algumas vezes aqui Principalmente pros membros do canal Eu, Renato Não consigo fazer Entrevistas E comentários ao mesmo tempo Porque eu acho que são Ofícios antagônicos Assim Tem gente que consegue fazer E faz com certa habilidade Mas O cara que vai te dar entrevista Que vai te dar acesso Que vai te dar A opinião dele Ele obviamente Quer que você fale bem dele Se você falar mal Ele vai ter Uma resistência Em relação a você Eu não acho Que eu consigo fazer O meu O meu trabalho De comentarista Que é o que eu faço Melhor Que eu consigo fazer De forma Minimamente isenta Se eu também tiver Um quadro de entrevistas Por exemplo Esse é o Renato Porque eu não sou também Muito bom de networking De conversar com todo mundo De fazer todo mundo Ficar bem Eu sou uma pessoa Meio no meu canto Então eu Eu prefiro Focar numa coisa só Eu queria até Perguntar isso pro Gui Que tá 14 anos nisso Ele já viveu Muitas fases diferentes De entrevista Por rádio Nextel De MSN De ICQ De sei lá Como se entrevistava 14 anos atrás E hoje Com rede social Com Instagram Com Whatsapp Se ele acha Que ficou mais fácil A relação com os lutadores A proximidade O acesso E também A percepção do lutador Que o jornalista Ele não é um Competidor dele Ele não tá ali Pra tirar coisas dele Que ele não quer Que saia Ele tá ali Porque ele é um intermediário E vai fazer a palavra dele Ser propagada Pra mais gente E de novo É aquela situação De ganha-ganha No passado As redes sociais E eu acho que os lutadores Hoje eles tem uma pele Um pouco mais grossa Porque tem tanta crítica De pessoas físicas De fãs e tal Que o jornalista Parece que não é mais O único que tá Entre aspas Contra ele Eles entendem Que a palavra Precisa ser propagada No passado Como era muito pouca entrevista E muito pouca exposição O cara viu O jornalista quase Como um adversário Né Gui Ou eu tô completamente errado Cara Eu acho um pouco diferente Porque no passado O acesso ao lutador No geral Era muito mais fácil Porque o esporte Era menor Eu lembro Cara Que no começo Da minha carreira Entrevistar o Vitor Entrevistar o Anderson Silva Que são os dois brasileiros Mais famosos Que tem né Cara Era fácil Hoje entrevistar o Anderson Silva Cara É milagre Eu consegui fazer Entrevista com o Anderson No meu podcast Porque eu consegui marcar Através do evento A assessoria do evento Marcou pra mim Porque senão Não ia rolar Entendeu Naquela época Porque ele tem A plataforma dele É isso Não sei cara Porque ele é um cara Mais blindado Ele não gosta Da entrevista Ele vai falar Quando ele quer Então ele se blinda O esporte crescendo A distância aumenta Também entre as coisas Igual o futebol A gente trabalha Um tempo com futebol É muito difícil Falar com um grande Jogador de futebol Por mais que você seja E é muita gente Muita gente querendo Acesso também O cara começa a pesar Mais Talvez seja um pouco Isso também Eu acho que muito lutador Hoje encara a sua rede social Como se fosse Entre aspas O seu veículo de imprensa Eu vou botar ali O que eu quero E estou satisfeito Em apenas O que sai ali Eu não preciso dar entrevista Magrego por exemplo Ele não dá entrevista O que ele postar No Instagram O que ele postar No Twitter Vai ter mais Vai tomar uma dimensão Muito maior Do que se ele der Uma entrevista Para o Meia Fátima E ele fala o que ele quer Nas redes sociais dele Ele controla a narrativa Ao vivo Ele é obrigado a responder O que o cara está perguntando a ele Ele não vai ter Ele não vai ouvir Nenhuma pergunta Que ele não quer Ele vai falar Ele vai controlar A narrativa Da forma que ele quiser E acabou Entendeu E se o cara fizer Uma pergunta Que ele não gosta Ele não faz mais entrevista Com aquele cara Exatamente Exatamente Ele é blindado Ele está no patamar Que ele vai falar Apenas com quem ele quer Por exemplo O próprio Vitor O Vitor Eu convidei ele Para o meu podcast Inúmeras vezes Tentei entrevistar ele Antes da luta Contra o De La Roia Que virou luta Com o Harry Fields E ele nem me respondia Por quê? Porque ele claramente Não queria Porque achava Sei lá Que eu poderia fazer Uma pergunta Que ele não quisesse responder Colocar ele Numa situação desagradável Sobre TRT Então ele simplesmente Não me respondia Eu acho que essa É a grande diferença Das gerações Então mais uma vez Eu estava equivocado Carrano Isso aí é normal já Normal né Essa aí Não vou E não adianta Ficar me pedindo aqui No WhatsApp Para poder cortar Na edição Que eu vou deixar Não vou tirar não Tem uma outra Adição também Só para Contribuir um pouco A discussão É uma diferença Que eu já reparei Pessoalmente Porque eu tive Agora voltei A trabalhar até mais Como nessa parte De opinião E tudo Antes era repórter Então fazia esse trabalho De entrevista De evento Etc e tal E nesse meio tempo Entre essas duas funções Eu trabalhei com evento Então em tese Eu estava tipo Do lado dos atletas É uma relação Muito diferente Cara Muito diferente Sabe assim Eu via Inclusive De reconhecer situações Em que eu já estive Como jornalista Entrevistando Sabe É outra coisa Abertura Intimidade Acesso E claro Ali os interesses São todos congruentes Então é muito fácil Você colocar essas coisas Em sintonia Mas é muito diferente Sua relação Quando você está Trabalhando com Sabe O nível de Por isso eu digo Que foi uma experiência Muito positiva Até para o meu lado Analista Que eu consegui ver Coisas do esporte Que naturalmente Um atleta Não dá acesso ao jornalista Não importa Porque o cara Não vai se mostrar Ou porque ele Não fala Nem nas últimas circunstâncias E que quando você está Do outro lado Você consegue ver Então assim É uma relação Que é muito 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 diferente Eu queria aproveitar Até o gancho do Carrano E recuperar um pouco O gancho do Renato Para arrematar Essa história aqui Esse assunto E dar até um depoimento De uma coisa Que aconteceu comigo O Renato falou assim É legal André Que você foi apresentador De programa E tinha convidados Exato Testemunho aí Exato Exatamente O Renato falou Que é muito complicado Você comentar Você analisar E criticar E fazer entrevista Eu passei Por uma situação Que eu trabalhava No revista Combate Ali como apresentador Às vezes como co-apresentador Como bancada Ali tendo que entrevistar Os lutadores E também fazer os comentários Sobre as lutas E as performances E ali a gente fica Numa posição Meio que na berlinda Porque nós transmitimos As lutas dos caras E ali a gente tem que dar Opinião Se o cara lutou bem Se não lutou bem Claro com jeito Sem ofender ninguém Mas a gente tem que dar A nossa opinião E certa vez Num programa Eu falei da performance Do lutador E tal E falei Na oportunidade Que não aprovava Não gostava Da forma como Ele lidava Com determinado assunto E tal Mais ligada A postura Eu não vou citar O nome do lutador aqui Mas eu critiquei A postura Que eu No meu entender Eu achava Que poderia Complicá-lo No futuro Foi isso Não foi o Vitor Belfort Não, não foi o Vitor Belfort Cara, acabou o programa Eu recebi a ligação Do empresário Do lutador Me falando de forma educada Mas meio que me dando Uma dura De pô cara Você vai dar um tiro no pé Você vai criticar o cara Que já pode ser campeão Tá jogando contra Eu falei Olha, me desculpe Mas é a minha opinião Eu não vou me furtar De dar a minha opinião Não é porque é brasileiro Que eu vou ter que sempre Elogiar E passar a mão na cabeça A minha função não é essa Eu não me sentiria confortável Se eu não fizesse a crítica Que eu fiz No momento que eu fiz Enfim, e ficou tudo bem Ah, então beleza O direito é seu Eu entendo e tudo Ah, beleza Então eu entendo do meu lado Que eu entendo do teu Tá tudo certo E vamos que vamos Mas depois eu tenho Encontrei com o cara Depois pessoalmente Só pra fechar Encontrei com o cara Depois pessoalmente A gente conversou Resolveu as coisas E ficou tudo bem Não morremos de amores Um pelo outro Claro, a gente não Não se tornou amigo Depois disso E trocou mensagens e tudo Mas no fim das contas Ele não me bateu não Ficou tudo bem Não quebrou meu nariz Depois quando me encontrou Pessoalmente não Então tá tudo certo Tô vivo O que eu ia dizer, cara É que tu faz parte também Entendeu? O cara não gostou De te cobrar De te criticar Se você tá analisando A luta dele O cara não gostou E quer responder É do jogo também Entendeu? E aí não precisa virar Uma competição De quem tem a última palavra Cara, se eu falo alguma coisa Um lutador não gostou Ele vai publicamente E diz esse Como já aconteceu Eu falo Pô, tudo bem Tipo, eu falei um Ele teve a réplica dele E acabou Morreu A opinião dele Sobre o meu trabalho É justa Claro Ele tem o direito Ao contraditório Assim como eu posso Estar tendo o contraditório Em relação à performance dele Tudo faz parte E tudo é o jogo, né? A gente também precisa Ter casca grossa E aguentar, né? Até quando a gente Acha que é injusto O caso do Guilherme Que a gente tá expondo aqui É um passo muito além Não, cara Pra não ter mais Ele foi ofendido, né? Ele foi ofendido É diferente Diferente Eu não gosto de você Como jornalista E tal Beleza, cara É a opinião dele Paciência, entendeu? A forma como ele lidou Com toda a situação Que foi a forma Que foi bizarra, né? A gente entende os lados Acha ruim Certo tipo de resposta Porque não ajuda No debate, né Gui? Não elucida Só vira Vira polêmica E assim, né? O que que se constrói, né? A gente tá tentando Entender os lados aqui E falar sobre E tentar elucidar Um pouco o caso Mas ali no momento Certamente foi complicado Pra você A minha reação Foi tipo assim O que que tá acontecendo aqui, cara? Porque o tipo de resposta Que você não espera do Vitor Porque o Vitor É o cara O cara religioso O cara sempre teve Essa postura, né? E tal As pessoas Os fãs brincam ali O pastor De respeito Até porque momentos antes Na live Ele criticou O Vanderlei Silva Porque ele falou O Vanderlei diz que é católico Sei lá Mas xinga Mas fala palavrão É tipo Ele tem uma atitude Semelhante Um destempero Que a gente faz Cara, não é uma postura Que você esperaria Do Vitor Belfort, né? Então você acaba te pegando Sem ter uma resposta Imediato ali, né? E tal Mas beleza, né? Ele falou lá Eu rebati Contrapus Segue o baile, né? Paciência Eu não vou ficar Num bate-boca Com o Belfort Por causa disso, né? O cara vai falar A opinião dele E é isso, cara Se aquele é o argumento Que eles quisem dar É a escolha dele, né? Segue lá pelota também, né? É isso, né? Você tem mais o que fazer Exatamente Uma filha linda De seis meses A Maia E porra, também, né? Vamos combinar aqui Não tem Ninguém tomou tiro Ninguém tá em UTI São palavras, né? Palavras A esposa te cobrou, Guilherme? Chegou assim pra você? É verdade Isso que você está dizendo Amor, o que que eles estão falando, hein? Tá todo mundo discutindo na internet Se você é gay É Se você fosse que me contar alguma coisa Você saiu de casa hoje mais cedo Falando que ia fazer uma entrevista rápida E voltar E quando você chega Tá todo mundo perguntando Se eu tô Você esteve numa sauna hoje, Guilherme? É, e o pior que ela tava assistindo Ela sempre assiste Quando eu participo Com coisas assim, né? E ela tava assistindo Só que, sei lá, dois minutos antes A minha filha acordou E ela foi lá minar ela Aí tava lá amamentando ela E aí eu mandei no WhatsApp Quando ela explodiu Eu mandei a mensagem pra ela Tá rolando treta ao vivo Aí ela não tava presa no quarto lá Amamentando Eu não conseguia assistir O que que tava acontecendo, né? Aí nos grupos Os amigos falaram assim E caralho, o Vitor falou isso Aquilo, aquela Saiu tonta, né? O que que tá acontecendo? O que tá rolando aqui fora? Aliás, podemos usar esse momento Como vinheta do podcast Que seria maravilhoso, hein, Guilherme? Amigo, você fica à vontade Você pode tudo Mas o Brasil quer saber Que o Brasil... Olha aí, olha aí Ele dá a pano pra manga Como diria o Cajuru, né? Eu não sou homem Sou jornalista Eu não sou homem, cara Cajuru não Marinho, né? Eu sou o Paul Marinho O Cajuru tem outra maravilhosa, né? Eu sou hétero Eu só fiz troca-troca duas vezes, né? E não gostei, né? E não gostei O Cajuru tem outra ótima também Que é uma tatuagem da Adriane Galisteu, né? Que é um mocinho dele Senador da República, Carrano Tem a mais respeito Mas, pessoal Só pra gente fechar aqui Queria colher a opinião de vocês Eu fiz um vídeo ontem Tá no canal Mas, né? A opinião dos amigos Sempre contribui muito Borrachinha com 93 quilos A gente vai pegar Colher a opinião do público também Mas Carrano, André E Guilherme Cruz Borrachinha com 93 quilos Dá samba Ou não dá samba Baseado no que a gente viu No último sábado Que ele já lutou Como meio pesado, né? Olha só Eu achei que Ele lutou melhor Do que eu imaginava, assim Dada todas as A situação, né? Ele lutou até o fim Foi cinco rounds Deu uma cansada ali Mas depois recuperou o gás Muito forte, né? Tava ali o incrível Hulk Moreno, né? O Borrachinha nesse sábado Contra o Vetore Eu acho o seguinte Fazendo um camp Com foco nos 93 quilos Voltado pra aquilo Com a energia voltada Pro meio pesado Eu acho que pode dar samba Naquela situação toda ali Eu acho que mexeu muito Com os dois lutadores, né? O pré-luta ali Foi muito conturbado, né? E não tem como você lutar Com a cabeça tranquila Com tudo aquilo que aconteceu, né? Tanto pro Vetore Quanto pro Borrachinha Mais até pro Paulo, né? Então eu acho assim Com a preparação voltada Pros 93 quilos Com foco na dieta Pros 93 quilos Contrato assinado Pros 93 Eu acho que pode dar samba, sim É uma categoria boa Uma galera que gosta Bastante de trocar, né? Tem caras duros ali Nos 93 quilos Então pode ser uma Uma lufada de ar fresco Assim na Na carreira do Borrachinha Eu acho que Eu não acho que seria Não, ele tem que lutar agora Como meio pesado, né? Porque, pô É a primeira vez que Não bate 8-4, né? Mas acho que a postura dele Não é o simples fato De ele não conseguir Bater 8-4, né? Aparentemente É nem tentar, né? Cagou Falei assim, cara Foda-se, não vou Essa luta vai ser de 93 mesmo E dane-se, entendeu? Acho que é essa postura Que é a postura Criticável dessa situação E que pode Agora já ver, né? Se ele vai realmente Lutar de 93 ou não E eu concordo com o André Eu ia falar exatamente isso Que a performance dele Foi boa Eu não sabia O que esperar do Borrachinha Porque primeiro Ele fez um camping todo Em silêncio, né? Ele não deu entrevista Ele se mostrou muito pouco Ao longo dessas Semanas e meses Antes da luta Diferentemente da luta Contra o Adesanya, né Gui? Exatamente Era muito vídeo no YouTube dele Mostrando o treino Toda hora E agora não teve nada disso Então a gente fica na dúvida Pô, como é que ele vem Para essa luta, né? E a questão do peso, né? Então você pensa Pô, será que ele vai Ter gás Para 5 rounds? Então eu achei A performance dele boa Melhor do que eu esperava Dadas as circunstâncias Mas se ele for lutar De meio pesado Ele não vai começar Campo como ele começou Para essa luta Ele vai ganhar mais massa Será que é possível, né? Porque o cara já é grande Para cacete Mas se ele vai Ele vai trabalhar O peso dele A força de forma diferente Porque se ele corta De 100 quilos Para 84 Ele não vai cortar Os mesmos de 100 Para 9,3 Imagino que ele vai Subir um pouco mais Porque ele vai pensar Pô, tem uma janela Que eu consigo cortar Um pouco mais Vou ficar mais forte Vou fazer isso Fazer aquilo Então acho que A performance Ele fisicamente vai estar Pode ficar diferente Lutando de 9,3 Eu acho, cara Eu acho que pode dar caldo Dependendo do governo De quem ele enfrente Mas eu não sei O que vai acontecer, né? Porque o cara tem Uma luta restando no contrato O que o UFC vai querer fazer? Eles não vão dar Uma molezinha para ele Ainda mais Depois do que aconteceu, né? Depende muito Como vai estar a relação dele Como é que As negociações de bastidores Ele vai continuar Com esse tom De confronto Com o UFC A questão de bolsa De pagamento Ele sabe que o UFC Não gosta desse tema Ou ele vai entrar Não, beleza Vamos lá Pô, o UFC é minha casa Vamos fechar um contrato aqui De oito lutas E vamos embora Aí o UFC vai tratar ele De forma diferente É um negócio O Danoate não é bobo Não começou a trabalhar Com isso ontem Então o Borrachinha Pode caminhar Para uma situação como essa Se continuar com esse tom De confronto Batendo cabeça com o Danoate Que é o cara Que tem um ego gigantesco Cara, o Borrachinha Está vindo de duas derrotas Se ele entrar no meio pesado Ele não vai ser colocado Contra o top 5 Eu imagino que Obviamente ele vai ser colocado Contra um cara do 7 ao 15 Do 10 ao 15 Mas por exemplo É uma luta imensível Borrachinha e Anthony Smith O Anthony Smith É eixo peso médio Que é top 5 Acho que é número 4 do ranking Se não me engano Borrachinha não tem chance De vencer o Anthony Smith? Tem E eu acho que Eu provavelmente apostaria nele Pois é Entendeu? É casamento Ele pode pegar o Ion Cutelaba 15º Porra Ruim, né? Luta ruim O Cutelaba é porradeiro também, né? Depende O caminho do Borrachinha Seria o caminho do dócil, né? Ele tinha que estar dizendo Pô, Dana White Eu amo você Por favor Me dá mais uma oportunidade Eu amo Eu amo o UFC Eu amo a empresa Acho que sou muito bem pago Entendeu? Acho que tem um contrato Fantástico Pagaria mais de 20% Da minha bolsa Eu errei Eu sou um homem reformado Pedir desculpas, né? O Vitória Ao público A todo mundo Desculpa por ter nascido Entendeu? O importante é conseguir O que ele quer Sacou? Olha Os cachorros São muito numerosos Hoje Os lobos São pouco numerosos Porque um é dócil E o outro ataca Entendeu? Quando você tem Uma força mais forte Do que você Você tá numa posição Hierarquicamente abaixo Às vezes você tem que fazer O somebody love Né, Carrano? Você tem que Né? O amalê molência Renato Darwin Porra É isso, claro Foi pra ele Ficou estudando a natureza E porra Trouxe essa Survival of the fit Não é o mais forte Que sobrevive sempre Às vezes é o mais Que se adapta melhor Não tem jeito TV Sam Alvey No UFC até hoje Pode perder 400 seguidas Que tá com emprego Garantido pra sempre Ele é o pinguim No Madagascar Sorria a cena O tempo todo Não faz mais nada Vamos embalar Essa edição do podcast Meus queridos Carrano Um abraço pra você E temos aí O abraço da cobrinha também Pô, então Renato Temos sim Vou tentar dividir aqui Alguns abraços Da cobrinha Pra essa última semana O primeiro vai pro nosso Digníssimo Fred Mercury Da borracharia O Tim Johnson Maravilhoso Porra, ele não fez nada Ele chegou Assim Ok Eu entendo Cara Entendo Eu também estaria Assustado Se eu estivesse lutando Com o Fedor Na Rússia Ok Talvez eles liberem O porte de arma Pro Fedor Durante a luta E pra mim não Pode ser uma possibilidade Eu não duvido de nada Se bobear Chegaram pro Tim Johnson E ofereceram Aquele acordo Como é que é? Vitória ou vida Vitória ou vida Exatamente E aí ele optou pela vida Assim, ok Mas porra Foi uma só Nada contra o Fedor Pelo contrário Sexta-feira Inclusive fiz uma resenha Falando Dando uma apanhada Sobre a carreira dele Se você não viu ainda Já aproveita pra fazer o Merchan Mas o Tim Johnson Porra Brilhou, né Tirou onda Foi lá Participou ali Por nove segundos Não, dezenove segundos Que foi Da festa Foi um negócio fantástico E você só coloca O Fábio Maldonado Na posição de morte Todos os tempos Pra mim, né O cara que vai pra Rússia E faz o que fez Contra o Fedor E perdeu Perdeu Ele perdeu Vocês não tão vendo Mas eu tô fazendo coelhinhos voadores Agora Perdeu Porra O Maldonado Caralho Realmente Aquilo ali é sensacional É a segunda, Renato Tem que a gente não pode deixar De registrar aqui Um abraço da cobrinha Por toda essa situação Do Borrachinha Realmente foi um negócio Que, eu vou te ser sincero Em um dado momento ali O momentum A forma como as coisas Estavam se encaixando Eu cheguei a pensar Que o Borrachinha poderia Cara, sei lá Até perder o emprego Em algum momento, sabe Porque a pressão muito forte Principalmente nos Estados Unidos A gente sabe Que o que vende lá É o que importa Imprensa Fãs Enfim Todo mundo falando No final das contas Então vai ser só meio Porque depois conseguiu Meio que reverter Essa situação Com uma boa atuação Uma luta que Foi uma das melhores Desse ano Sem dúvida Então acho que Se salvou no final E a última prajuizada Desse final de semana Eu não gosto muito não Fica repetivo Mas cara Uma das coisas Que mais está me incomodando Na MMA recentemente É a falta de critério O problema não é nem a decisão É a falta de critério E esse evento como um todo Seja desde a questão Da dedada No olho Até Golpe baixo Teve o lance do saco enorme Que o Massaranduba falou Todas Falta de critério Que vai virar a vinheta também Do podcast Se você está ouvindo Nesse momento Você já ouviu antes Porque eu vou fazer questão De colocar nesse podcast Inclusive Mas é aquele negócio Sem critério Fica muito ruim Prejudica a evolução do esporte O esporte precisa De unidade E de um pouco mais De critério Para poder Ganhar mais escala Eu acho que nesse momento E isso já tem um tempo Uma das coisas Que segura muito A MMA É isso Ainda está muito Naquela decisão Individual E claro Por mais que seja Uma decisão individual No fim das contas Falta critério E aí fica o abraço Da Cobri Então Para esse fenômeno Que vem se repetindo Há muito tempo Um abraço para todo mundo Um beijo Do seu podcast O podcast que você faz Em português Lá no MMA Fight Dá os caminhos Para a gente Muito obrigado Meu amigo Pelo convite É sempre uma honra Uma experiência diferente De vir aqui Debater a minha vida sexual E não MMA Mas Pois é cara Eu estava com esse projeto Já há bastante tempo De fazer um podcast Em português Porque Cara Eu estava no MMA Fight Já há mais de oito anos E eu entrevisto muita gente Mas só quem escuta As entrevistas de fato Sou eu Porque eu Entrevisto Escuto as gravações Para escrever as matérias em inglês E esses áudios Ficam enterrados No HD externo Aqui Eu tenho anos e anos De áudios guardados De entrevistas Que ninguém nunca vai escutar Eu pensei Cara Eu vou criar um podcast Para ver se eles têm interesse Se eles permitem Que eu crie um podcast Para poder Botar isso para jogo Aí o podcast fica Dentro do Cara Todas as plataformas aí O podcast de trocação franca Spotify Google Podcasts Apple Podcasts Tudo Todas as plataformas aí Que as pessoas escutem Escutam O podcast do sexto round O podcast de todo mundo Está lá também Você consegue encontrar Ou pode ir seguindo Nas redes sociais também Guia Cruz Com três ex Guia Cruz Com três ex Porque aparentemente Já tinha outro Guilherme Cruz Vê se pode Já tinha outro existente Nessas redes sociais E é isso cara Toda quarta-feira Podcast no ar Com entrevistas Sempre com Pelo menos um lutador Convidado E alguém Um jornalista Alguém para debater Os assuntos da semana Quarta-feira Teremos outro no ar Na quarta-feira seguinte Enquanto eles Tiverem paciência comigo Terei podcast no ar Maravilha E para quem não sabe Foi o Guilherme Cruz Que disse ao Brandon Schob Que é um pesadelo Trabalhar com a Ariel Rowani Confirma essa informação André Meu querido Um grande abraço Para você E quero saber Se a gente vai terminar Essa edição do podcast Com um maravilhoso Abraço do Pachequinho Teremos um abraço Do Pache Volta aí Edita aí Não vou deixar isso Vai ficar Pachequinho Tá prechequinha Olha aí Não me compromete Rapaz Não faça isso Renato Bom O abraço Do Pachequinho Dessa semana Vai para o Gregori Rodrigues O Robocop O cara é um espécime O Gregori Robocop Oi? É o Murphy O Robocop Cara Para quem nunca viu O Murphy É o nome do Policial Que sofreu acidente lá E foi travestido De Robocop Vestiu a armadura Do Robocop Cara O cara é um monstro Segunda vitória dele Na organização Espécime Venceu na decisão A primeira unânime Contra o Todorovic Agora bateu O Juniong Park Que vinha de três vitórias Seguidas inclusive O chinês E o Robocop Foi lá Passou um perrengue Ali quase foi nocauteado Foi para graditar E pum Consegui um belíssimo nocaute Então Vidalão ganhou o Robocop No evento Um cara duro Que além de nocautear Todo mundo Tem um chão De faixa preta Brabo Tá E eu tenho informações aqui Do Vinicio Antony Do mestre Vinicio Antony Que treinou o Lioto Matida Inclusive o Vitor também né Mas treinou o Lioto Matida Durante um bom tempo O Robocop Vinicio Vinicio É Se escreve com C Mas se fala Vinicio Antony Porque a mãe dele Botou esse nome A mãe tem raízes italianas Botou esse nome Então O Renato não está familiarizado Eu sou Eu acho que eu sou Cara Eu acho que eu sou Um dos poucos Já até falei isso pra ele Acho que eu sou Um dos poucos Na imprensa aí No mundo do MMA Que fala o nome dele certo né Que todo mundo fala Vinicio É o nome do Naubert Você lembra Dessa passagem Lembro Todo mundo chamava de Naubert né Exatamente Se eu chamo de Pioterian Fiodora Emelianenko E Adesonia Eu tenho que chamá-lo De Vinicio 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 Então um abraço Inclusive pro Vinicio né Sabe muito o Vinicio O cara é sinistro mesmo Falou que o Robocop Foi Sparring do Lioto Matida Né Pra aquela sequência de lutas E assim cara Botava um terror lá No treino com o Lioto Um cara que é Brabo mesmo Assim De verdade Então a gente pode ficar Aguardando Esperando aí Boas performances Do Robocop No UFC E um abraço pro membro aqui Vai pro Bruno Marujo Que tá sempre com a gente aqui Então um abraço Bruno Marujo Falou comigo nas internas Aqui do Instagram Falou se quiser mandar um abraço Do membro pra mim Eu agradeço Então tá aí Valeu Brunão Tamo juntos Obrigado pela audiência E um beijo para todo mundo Gui Cruz Beijo pra você parceiro Tamo juntos Você não vai André Fazer merchan do seu OnlyFans Como é que é A plataforma lá Que você mostra Coisas secretas Não é Não tem nada Pecados secretos Amorosos E carinhosos Não Não O senhor está equivocado O senhor está me difamando Não existe nada disso não Eu estou cadastrado Eu e boa parte Da equipe do combate Numa plataforma Chamada Polen Que é como se fosse o Camel Lá dos Estados Unidos Tem agora aqui o Polen Aqui no Brasil Que é uma plataforma de vídeo Que você paga E a gente manda um vídeo Pra você Pra sua família Oi? Pelado o vídeo? Não Pelado não Sempre de roupa Bem vestido Sem nada de O discurso Tem que ser um discurso legal Bacana Sem ofender ninguém Então você pode ir lá Em Polen Clicar Está em promoção A galera do combate Está toda na promoção lá Então você pode pedir O seu vídeo Exclusivo Inclusive mandei até um Esses dias aí Pro Guilherme Arantes Que é membro aqui do canal Fez aniversário Ele comprou um vídeo lá E eu mandei um recado lá Inclusive A rendição de terra Planeta água Do André Muito bonito Por sinal Inclusive ele pediu Pra sacanear vocês dois Então o vídeo Que eu mandei pro Guilherme lá Foi sacaneando vocês O André Embolsa mais alguns milhões E a gente Carra Não leva a fundo É mijado É exato Essa é a vida Do trabalhador brasileiro A ordem natural Das coisas É essa Um abraço A todos meus queridos Como sempre Vocês podem escutar O podcast no Spotify No Apple Podcast Google Podcast Procurem lá O Trocação Franca Do Gui Cruz Que é sempre um sparring Toda semana Lutadores o xingando O odiando Sempre ele perguntando Coisas impertinentes É lógico É Trocação Franca A gente tem que fazer Juiz ao nome do podcast Eu vou lá pra trocar Porrada mesmo É isso aí Mas vem legal Acompanhem lá também E contratem o serviço Do recado Íntimo E Personalizado Eu acho que eu tenho que Contratar o André Pra ele Gravar vídeos Em minha defesa Pra Se tiver alguma polêmica Ele vai lá E vem ao público Eu vou lá e divulgo Esses vídeos dele E falo Não, o Guilherme É um excelente jornalista Eu vou ter que pagar Pra ele Se for pisar aqui em Niterói Eu vou rasgar teu bucho Caralho Eu vou ter que pagar Pra ele gravar esse quadro Vai lá na Polen Vai lá na plataforma Da Polen Que tá na promoção Gui Vai lá que Te dou a moral Te dou um cupom de desconto A Polen não bota um real No sexto round Mas a gente Ou até tão Tão nosso amigo É Tão nosso amigo Que a gente dá essa moral Porque ele tá precisando Pra quem não sabe O André Ele tá só com o iPhone 13 Max Ele não tá com o iPhone 13 Max Plus Então Precisa dessa moral, né André? Valeu, gente Tchau, tchau Até a próxima Beijinho Tchau, 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 tchau Obrigado.